DJ Tião Brasil Brasil Tião Brasil Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade Se perdeu Tá tão linda Gostosa E muito charmosa Deu dó Ai deu dó A vontade No peito Naquele momento Falou Ai falou Sinto falta Dela Namorar com ela E dos beijos Com o calor Que ela dava Por amor Sinto falta Dela Namorar com ela Nunca mais Nunca mais se viu Pra mim Uma namorada Assim Hoje eu vi Hoje eu vi Esse amor Esse amor Ai deu dó Ai deu dó Ai deu dó A vontade No peito Namorar com ela Namorar com ela Namorar com ela Nunca mais se vi Pra mim Uma namorada Assim Sinto falta Dela Namorar com ela Namorar com ela Namorar com ela Namorar com ela E dos beijos Brasil Brasil A minha vida já te entreguei Sei que um dia Você vai voltar E vem pra ficar E quantas vezes você já partiu Sabendo que eu te amo E que vou chorar Sei que é difícil Mas vou te esperar E quantas vezes você já partiu E quantas vezes você já partiu Dizendo que minha mãe que vai voltar Sei que é difícil Mas vou suportar Meu amor Te entreguei Diz pra mim Que não errei Meu amor Meu amor Diz pra mim Diz pra mim Nosso amor Não vai ter fim E quantas vezes você já partiu Sabendo que eu te amo e que vou chorar Sei que é difícil Sei que é difícil Mas vou te esperar E quantas vezes você já partiu Dizendo que minha mãe que vai voltar Sei que é difícil Mas vou suportar O meu coração Espera por você A minha vida já te entreguei Sei que é difícil Sei que é difícil Sei que é difícil Mas vou suportar Sei que é difícil E quantas vezes você já partiu Sabendo que eu te amo e que vou chorar Sei que é difícil Mas vou te esperar E quantas vezes você já partiu Dizendo que minha mãe que vai voltar Sei que é difícil Mas vou suportar Meu amor Te entreguei Diz pra mim Que não errei Meu amor Diz pra mim Nosso amor Não vai ter fim Não vai ter fim Não vai ter fim лом O sobre a história Obrigado.